Mais um vigilante em Feira de Santana foi executado ontem à noite, Varela, o Gilmar Moura Leles, de 34 anos. Ele foi morto com quatro tiros na cabeça e um no ombro. Dois homens chegaram em uma moto na rua, na avenida Deodoro Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, e fizeram a execução do vigilante. Esse vigilante estava trabalhando, estava fazendo a segurança de algumas lojas na rua Marechal Deodoro da Fonseca, centro de Feira de Santana, a polícia está investigando o caso e prevê, está suspeita que houve sim um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e está apurando o caso. As câmeras de segurança do local filmaram tudo e devem ajudar a polícia a resolver esse caso, Varela. Esse caso chama atenção porque é mais um vigilante morto aqui na Bahia, este neste Feira de Santana, e hoje, por falar em vigilante, vai haver mais uma manifestação da categoria no centro da cidade. Vai haver uma passeata pela avenida 7 e eles estão reivindicando o adicional de 30%, o adicional de periculosidade de 30%, já aprovado, mas ainda não regulamentado. As empresas não querem pagar porque eles querem pagar pela função em si e não pelo local onde eles estão trabalhando. Então, isso está gerando uma polêmica. Amanhã, às duas e meia da tarde, o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, vai decidir se a greve é legal ou é ilegal, se é abusiva ou não. Hoje, ainda vigora a decisão do TRT de manter 50% do efetivo dos vigilantes em atividade, porque isso tem afetado o funcionamento de agências bancárias, de órgãos públicos, como INSS, dentre outros, e isso tem afetado muito a população. Outra coisa que vai afetar bastante a população, certamente hoje, Varela, é essa passeata no centro da cidade, já prevista agora para as 9 da manhã. A gente pede que haja um pouco de prudência por parte dos vigilantes. A gente entende que a manifestação e que a reivindicação, as duas são justas, né? 30% de periculosidade, uma vez que esse trabalho que eles exercem, de fato, tem perigo. Está aí o caso de ontem à noite, em Feira de Santana, quando mais um vigilante foi assassinado, executado, com quatro tiros na cabeça e um no ombro, dois homens e uma moto. Portanto, de fato, é um trabalho perigoso, exige segurança, exige preparo também. Então, a gente entende que é uma reivindicação justa. Mas também a gente entende que a população não deve pagar, não deve ter tantos transtornos como tem. Essa manifestação prevista para as 9 e meia da manhã no centro da cidade certamente vai congestionar o trânsito, vai deixar o trânsito mais lento e as pessoas que têm alguma coisa naquela região que evitem, porque, como dizem, o negócio vai ser duro.